Conheça o Complexo Solar Novo Nordisk, localizado no município de Buritizeiro, em Minas Gerais, a partir de uma fazenda com sua área totalmente degradada e sem realizar intervenções no cerrado, surge o Complexo Novo Nordisk. O Complexo Solar contará com 93 mil módulos solares e conta com um espaço revitalizado, promovendo um espaço ecológico em aproximadamente 40 hectares. O projeto prevê o plantio de árvores nativas através da restauração ecológica das veredas contribuindo para a fauna e flora local e regional. O Parque Fotovoltaico contempla ainda projetos de solar sharing com a criação de abelhas nativas sem ferrão e o cultivo de hortaliças hidropônicas, pesquisas científicas. Com participação de representantes das comunidades locais e compartilhando os benefícios socioeconômicos do projeto. Os módulos fotovoltaicos contam com seguidor solar, onde as placas solares estão sempre paralelas ao sol, captando energia em todos os horários do dia. O Complexo Solar Novo Nordisk se orgulha em investir em energia renovável, curando o compromisso com sustentabilidade e consciência global.